O Chevrolet Aveo é esse compacto, que ninguém no Brasil conhece, mas do outro lado do mundo, ele tem uma certa fama. E o Cruze, esse hatchback, vai ser fabricado no país. Tudo indica que ele será o substituto do Astra Nacional. Fruto do sedã Cruze, a versão hatch chega respirando ares um pouco mais desportivos. E está sendo lançado no Salão de Paris, que acontece nesta semana na capital francesa. O Cruze é um belo hatch. A versão tem linhas acentuadas na carroceria, rodas com desenho esportivo e novos faróis e lanternas. O porta-mala do Cruze hatch tem 400 litros de espaço para bagagens e o banco traseiro é bipartido. Novo Chevrolet Cruze hatch será vendido em mais de 70 países. Na Europa, as vendas começam no ano que vem. Os preços só serão anunciados perto da data de lançamento. E aqui no Brasil, tanto hatch como sedã Cruze devem ser lançados até 2012. Música Música Este é o Chevrolet Aveu 2011, um hatch que estreia no Salão de Paris, juntamente com o Cruze hatch. Inspirada no carro conceito Aveu RS Concept, que foi mostrado no começo do ano na Salão de Detroit, a novidade da GM continuou com vários detalhes do protótipo na sua forma de produção. Música Olhando o Aveu de frente, os faróis duplos grandes, com a grade cortada ao meio, típica dos modelos recentes da Chevrolet, chamam a atenção. Música Sob o Capu, motores 1.2, 1.3 e 1.4, tanto gasolina quanto a diesel. Música De acordo com a montadora, um dos objetivos do Aveu é atrair jovens consumidores. O novo hatch da GM pretende entrar na briga para competir com o new Fiesta da Ford. Música 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 Música